Sobe! Tem alguém aí pra subir? Ai, gente, que loucura esse elevador hoje, esse prédio tá um marasmo. O meio de transporte foi inventado pra levar a gente de um lado pro outro. Nem que seja um carrinho, uma moto, um avião, um helicóptero, um trem, um metrô ou até mesmo um elevador. A gente está sempre em trânsito. É um vai e vem o tempo todo. Ih, alguém chamou o elevador lá na portaria. Nossa, que gostosinho. Tô ouvindo, ó, tô ouvindo a musiquinha. Tô chegando na portaria. Olha, tá gostoso. Ah, isso aqui tava um marasmo, né? Agora tá começando a animar. Ó, ó, animou. Animou, Dudu Nobre, meu compadre. Comaí, né? Comaí. Com o pé sem cair, o doitado sem dormir. Vamos com tudo. E você está no meu vai e vem. É. Vai e vem, né, mulher. É, vai e vem. Vai e vem, vai e vem. Hoje a gente vai falar de sexo e transporte. O trânsito, carro, velocidade, mulheres gostosas. Comunidade carente da Barra da Tijuna. É um pequeno lema, né? Qual é o pequeno lema? Pratique um sexo super seguro. Ah, é super seguro. Trânsito dentro do carro privado. O Dudu é tarado por samba, tarado por mulher e também é tarado por carros. Ele tem cada carro, ele manda mudar o motor, a roda, o banco. Os carros dele não andam, voam. E por falar nisso, ele gosta tanto de meios de transporte que vira e mexe ele está com cada avião. Tá preparado pra subir? Vamos com tudo. Você vai ter que chegar na minha cobertura, né? Minha cobertura tem altos, carrões, umas molhas. Gosta de uma viatura. Gosta de uma viatura? Tem avião também lá. Tem avião abessa, tá uma loucura. Vamos então para minha cobertura com Dudu Nobre. Adorei essa história de sexo seguro. Vem cá, de onde você acha que vem esse fetiche, esse tesão que homem tem por carro? Carro, mulher bonita, né? Mas é que sempre anda meio junto, né? Carro dá status, né? Você tem um carrão assim. Mesmo que seja um fusquinha, mas ali quando você era garoto... Dependendo do lugar onde você está com fusquinha, tu é o rei. Nos Estados Unidos tem mais isso, né? Aquela imagem de mulher frentista que vem limpar o vidro do carro, assim, gostosésima. Aqui no Brasil a gente vê pouca mulher frentista, mas quando pinta uma mulher frentista... Vou te falar. Na Zona Sul você não vê. Agora quando você ganha para a Zona Norte... Olha, o que que é isso, gente? Sabe quando sai a venda da Bahia lá? Sai da Bahia. Sai da Bahia, eu tô com a blusa do Flamengo? Olha uma loucura. E vem cá, e aí quando essa frentista chega assim para limpar o seu carro, para encher o tanque do carro, essa aí ganha um caixinha, uma caixinha melhor. A gente tem que ser no amor e no papo. No amor e no papo, no nosso carisma. Pô, não é? Não é não? Meu compadre... Fala aí, meu querido. Como é que começou a sua vida de amor pelos carros? Qual foi o seu primeiro carrinho que você teve? Olha, eu aprendi a dirigir num... num Lebaron. Lebaron? Lebaron. Lebaron parece o nome de motel. É, mas pô, é quase um motel, mano. Aí depois eu peguei uma picapezinha compacta, né? Ih! Estratégicamente, pôr o chão na caçamba, caçamba na fechada. Que isso, olha a maldade! Pô, sempre. Aí dali, né, meu comando, roubaram esse carro, né? Quando eu peguei o primeiro carro, quatro portas. Aí! Aí a brincadeira ficou mais tranquila. Aí se torreava de um bão, depois desses quatro portas, eu arrumei um conversível. Passava na porta do pagode, capota aberta, as fulana quase jogavam dentro. Aí depois eu saí do conversível, aí peguei a minha primeira picape esportiva, né? Acho que aquele carro foi feito pra carregar presos e pra isso mesmo. E pra rolar vai bem gostoso. É frenético. É frenético. Vem cá, aí rola essa coisa de trânsito, né? Da gente estar dentro do carro e aí rola uma zaração, né? E aí já rolou de estar nessa paquera e a mulher de lado, assim, de perfil, pô, você olhava pra coisa, dava pra beliscar. Pô, mano, o que é legal? Tem ilusão de ótica. É isso que eu ia falar. Tem muita ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Ilusão de ótica. É que nem negócio de palco. E você também vê lá de cima. Tá de cima do palco, talha aqui, aí tu olha o negocinho, aí tu fala, é ali, mano, aí tu talha aqui, pá, já fica aquela coisa, não sei o quê. Quando chega perto. Quando chega perto. Fala sério. É fogo. Dá vontade de correr. Mas agora é o momento painel que você não pode fugir pra chegar na cobertura. Quer chegar na cobertura? Vamos com tudo, né? Então vamos lá. Vem cá, chega aqui. É o negócio seguinte, peitinho, furado, gato, coraçãozinho, perereca. É hardcore aqui o negócio, mas pode pular. E 69 é um bate-bola. Qual o andar que você quer ir? Hum, negócio de peitinho, né? Perigoso. Ui, Dudu Nobre, vamos ver se você tem peito. Dudu Nobre, você tem peito pra receber sexo oral de uma moça que está no banco do passageiro, no sinal, na Presidente Vargas? Lógico. Ah, é? Porque... A gente vai com a película protetora. A película protetora. Uma das melhores invenções dos últimos tempos foi a película protetora. Muito bem, você continua e você vai para a nossa cobertura, porque Dudu Nobre é um homem que tem peito, meu amor. Fazer sexo na bicicleta pra mulher, com a bicicleta pra mulher é mais fácil, concorda? Ó, ela sentiu alguma coisa, tá? Ó, ó. Ela vai chegar lá. Ela está delirando. Olha, gente, quem não tem um homem, mas tem uma bicicleta, tem tudo, meu amor. Praticamente. Topa uma venda? Esse negócio aqui também você já topou? Quem não morre, não vai vender. Não, essas modernidades aí eu não fico com essa coisa. Não, fecha o olhinho, fecha o olhinho, porque a gente tem uma surpresinha pra você. Aqui, me sentindo e chega um ano. Ih, olha, tá se sentindo e chega um ano. Senta aqui. Vou juntar já, tá aí, ó. Aproveita esse momento. É, vai ser vergonha. Oi, tudo bem? Como vai? Boa noite. Rola um salto. Ó, tá sentindo a presença? Hum. Ó, tá sentindo a turbulência? Tá rolando, ó. O negócio aí, perfumado, né? Tá rolando? Barulho de um salto. Entendeu? Hum. Tá rolando uma turbulência. Turbulência? Isso aqui, ó, esse elevador tá tremendo. A gente vai, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, porque esse elevador vai decolar. A gente vai, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí não. Obrigado.